A partir de agora, você ouve Mensagem para Você, com Márcio Silva. Mensagem para você com apoio cultural da Loja Amiga, amizade que dá certo. Fique na moda com exclusividades que sempre chegam para você na Loja Amiga, amizade que dá certo, que oferece a mensagem para você. Um abraço especial Rogério e a Sandra e toda a equipe da Loja Amiga. Uma linda mensagem que vale a pena, hein? Uma história que vai nos ensinar a partir de agora aqui no Bom Dia Cidade. Bom, a história que eu vou contar hoje era a história de um casal, tá? Uma história bem interessante que vale a pena você prestar atenção. Um casal que já estava unido aí há 40 anos. Um marido já insatisfeito com a sua esposa, acabou arrumando uma amante. E esta amante chegou um tempo e pediu, olha, você precisa se divorciar. O homem, convencido, pensou por vários dias como chegar até a sua esposa para fazer tal pedido. Tal declaração final, dizendo que não queria mais o casamento. Um dia ele saiu do trabalho, chegou em casa e viu a mesma aposta. Não pensou duas vezes e disse, querida, é assim que ele sempre chamava ela. Sei que é extremamente chato este assunto, mas hoje eu venho lhe pedir o divórcio. Já pensei muito e decidi, vou dar 30% das ações da minha empresa para você. Vou te deixar a casa, o carro, também uma boa pensão para você e para o nosso filho. A esposa gritou, blasfemou, xingou e depois foi para o seu quarto. Não deu a resposta que ele esperava. Passou-se o segundo, o terceiro, enfim, foi passando o tempo. Passou-se quatro dias, o homem chegou em casa e viu novamente a mesa aposta. E sua mulher sentada, escrevendo várias páginas em um papel. Ela estava com um ar diferente, de ternura, um ar de amor, tratando-o com um tom de muito carinho. O homem, vindo aquilo, ficou abismado com sua atitude e perguntou, querida, você já decidiu sobre o divórcio? Ela respondeu, sim. Eu vou te dar o divórcio, mas com duas condições. A primeira, é que eu vou te dar o divórcio, mas terá que esperar por 30 dias. Pois nesse período, nosso filho vai prestar o vestibular e precisamos passar confiança para que ele consiga se concentrar melhor. A segunda, é que você deve me carregar no colo, do quarto para a sala, todos os dias. O homem, ficou abismado, olhou para ela e perguntou, e se eu não o fizer? E ela respondeu, bom, não lhe darei o divórcio e vou arruinar a sua vida. O homem aceitou a sua condição e todos os dias antes de trabalhar, carregava sua esposa do quarto para a sala. Um dia, o seu filho, vendo tal cena, disse, os pombinhos estão juntos novamente, quanta felicidade. Passou-se o quinto, o décimo, o vigésimo dia e sua esposa usou um perfume da noite de núpcias e um vestido que a deixou muito interessante. Passou-se os dias e ela estava cada vez mais sem cor, sobrava panos nas suas roupas, ela começou a emagrecer. No vigésimo sexto dia, o homem foi à casa de sua amante e disse que não iria pedir mais o divórcio. A amante ficou revoltada, xingou e bateu a porta. O homem foi até a floricultura, comprou um buquê com doze botões de rosas vermelhas para sua esposa. Chegou em casa, assoviando de felicidade, foi até o quarto, sentou-se na cama ao lado de sua esposa, ela virou de lado para ele e ela estava pálida e magra. Ao seu lado havia uma carta que ela escreveu para ele dizendo, querido, me pedi 30 dias para o divórcio porque eu fui ao oncologista e ele me disse que eu estava com câncer no útero. E o câncer era fatal e não via nada mais a fazer e que num prazo de no máximo 30 dias eu estaria morto. Não quero suas ações, não quero sua casa, não quero seu carro, muito menos o seu dinheiro. Quero apenas lhe dizer que te amo e não queria que você se sentisse culpado pela nossa separação. E nesse momento, fechando os olhos devagar, a esposa faleceu, deixando com ele o sentimento de arrependimento por não ter demonstrado mais amor a sua companheira de tantos anos. Pense nisso, hein? Pode ser que amanhã seja tarde demais para pedir desculpas, tarde demais para tentar, tarde demais para acreditar, tarde demais para um abraço, talvez tarde demais para um eu te amo, tarde demais para um tenho saudades suas, saudade que já irá durar para sempre. Então não espere, não espere que seja tarde demais para estar com quem você ama, viva como se fosse morrer hoje, arrependa como se fosse viver para sempre. Lembre-se que o dia, que conta é hoje, é o agora, é o já, porque amanhã, infelizmente amanhã poderá não existir. E aí, meu amigo, minha amiga, só aí você vai perceber a oportunidade que perdeu de ser feliz de verdade. Pense nisso, essa é a nossa mensagem para você. Pense nisso, essa é a nossa mensagem para você.